A escola, que é uma instituição extraordinária, chega ao século XXI precisando ser repensada. Com as aspas do professor português e autoridade no assunto Antônio Nova, que eu lhe convido para pensar sobre o atual momento da educação no mundo. O conflito entre método convencional e as tecnologias, a desvalorização dos professores, o debate sobre as novas temáticas que devem ser ensinadas. Para entendermos um pouco mais sobre este assunto, o TV Campos Entrevista de hoje recebe o autor dessa frase importante que abriu o episódio de hoje. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na Técnico Colega Rafael Salles. Hoje recebemos um convidado internacional aqui no programa. Diretamente de Portugal, ele veio até o FSM para conversar com professores da instituição e realizar palestras. Reitor honorário da Universidade de Lisboa, candidato à presidência do país em 2016 e uma sumidade na área da educação no mundo todo. É com muita honra que o TV Campos Entrevista recebe o professor Antônio Nova. Olá professor, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. É um prazer estar convosco aqui nesta Universidade Federal de Santa Maria. Bom, para a gente começar entrando nesse assunto da educação, então eu queria ouvir um pouco mais sobre a sua história e o seu interesse pela área. Você atualmente é professor catedrático da Universidade de Lisboa, um título que aqui no Brasil equivale ao professor titular, certo? É reitor honorário da instituição também, tem doutorado em ciências da educação, história moderna e contemporânea. Mas, imagino que essa história sua com a educação tenha começado na infância, na adolescência. Queria ouvir um pouco mais sobre o seu início. É, o meu interesse pela educação está muito relacionado com a Revolução Portuguesa, né? A Revolução dos Escravos, cantada pelo Chico Buarque de maneira absolutamente extraordinária. Nessa altura eu era muito jovem ainda e interessou-me muito a ideia de que a educação podia ser um elemento importante de transformação da sociedade portuguesa. E, na verdade, a educação, a educação pública, a formação de professores, ao longo destes quase 50 anos da Revolução, a Revolução faz, no próximo ano, 50 anos, foram um papel central, decisivo, para a mudança de Portugal e para aproximar Portugal de índices de desenvolvimento, de bem-estar, que hoje são óbvios. A escola pública teve um grande papel nisso e a minha geração orgulha-se da maneira como passou de uma escola atrasada, pobre, degradada, para uma escola pública que hoje nos orgulhamos todos. E foi esse movimento muito próximo da Revolução dos Escravos que me levou à educação e à formação de professores desde muito, muito cedo. Então, agora entrando mais a fundo nessa questão da educação, eu queria trazer um debate aqui quanto à questão de alguns métodos de educação que são debatidos. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem um debate quanto ao uso da tecnologia para a educação. Muitas pessoas são contra, entendem que a tecnologia distrai os estudantes, em contrapartida, outras pessoas entendem que não tem como os estudantes não utilizarem da tecnologia e, enfim, de todas as qualidades que ela nos permite. Queria lhe perguntar sobre a sua opinião. A tecnologia, ela pode, sim, ser utilizada nas escolas, nas universidades, como uma forma de auxiliar no ensino? A tecnologia é uma ferramenta, como qualquer outra, como é o livro, como é o lápis, como é a caneta, como é a televisão, como é a rádio, como é o professor, digamos, o corpo do professor e o trabalho do professor. Ela em si não é boa nem má. O problema é que a tecnologia, nos últimos anos, foi utilizada de maneira muito ruim. A maneira como se utilizou a tecnologia e, sobretudo, a ideia de que a tecnologia podia ser a solução para os problemas educativos é um erro e é um erro brutal. Não adianta ter muita tecnologia se não tivermos bons professores. Não adianta ter muitos materiais tecnológicos se não tivermos boa formação de professores. Não adianta termos tecnologias sofisticadas se não tivermos uma boa pedagogia. Então, o problema da tecnologia não é tecnológico. O problema da tecnologia é pedagógico. É a maneira como se utiliza a tecnologia. Infelizmente, durante a pandemia, o uso da tecnologia foi muito ruim, foi muito negativo. Criou mais desigualdades. Resolveu alguns problemas, é verdade, mas criou ainda mais problemas do que aqueles que resolveu. Então, a tecnologia não é solução para coisa nenhuma. Mas, obviamente, que ela é uma ferramenta que deve ser utilizada, do ponto de vista pedagógico, a partir do trabalho dos professores e é essa utilização que é essencial. Não podemos, no momento em que a cultura digital está no mundo inteiro, abdicar dessa cultura digital ou imaginar que podemos educar os alunos sem essa cultura digital. Não podemos. E, portanto, a cultura digital é essencial na educação das crianças e dos jovens. Mas o uso que tem sido feito das tecnologias, muito ligados a interesses privados, muito ligados a grandes empresas tecnológicas, muito ligados a fundações, tem sido errado e tem sido nocivo. Tecnologias em síntese, sim, mas ao serviço de boas pedagogias, ao serviço de um bom trabalho do professor e não achando que a tecnologia vai resolver os problemas, vai ser a solução para os problemas educativos. Não vai. A tecnologia, por si só, cria mais problemas do que aqueles que resolve. A tecnologia deve ser posta aos serviços e uma boa pedagogia. Você acredita, então, que ela foi, de certa forma, imposta de uma forma muito rápida? Até pela questão da pandemia, que em questão do dia para a noite os professores tiveram que se adaptar com o uso de computadores, de tablets? Certamente. E isso tem trazido o último estudo da Unesco. A Unesco acabou de publicar um estudo. A Unesco é a Agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Acabou de publicar um estudo muito importante, com mais de 600 páginas, sobre a maneira como as tecnologias foram utilizadas no mundo, nomeadamente durante a pandemia. E o título deste estudo diz quase tudo. Uma tragédia edtech. Uma tragédia da tecnologia educativa. E, portanto, nós estamos perante uma tragédia. A maneira como a tecnologia foi utilizada. As pessoas não estavam preparadas, ninguém estava preparado. E importamos, sem nenhum sentido crítico, sem nenhum sentido pedagógico, essas tecnologias. E isso tem sido muito nocivo, muito prejudicial às aprendizagens e à educação das crianças e dos jovens. Mas, ao dizer isto, eu não quero negar o uso das tecnologias e, sobretudo, eu não quero afastar as crianças de uma cultura digital que hoje é uma cultura dominante nas sociedades e tem que estar também dentro da escola. Mas tem que estar sempre com um sentido pedagógico, sempre com um sentido de como é que ele pode ser apropriado pelos professores e pelos alunos do ponto de vista pedagógico. Esta é a grande questão. A questão não é tecnologia sim ou não, é como é que a tecnologia pode estar ao serviço de uma boa pedagogia. Professor, seguindo então, eu queria tocar em outro assunto que você debate bastante, que é a questão da sala de aula. Em junho, nós recebemos aqui no programa o professor Gustavo Borba. Ele é professor na Unisinos, que é uma instituição de ensino superior em Porto Alegre. E ele debate muito a questão da escola do futuro. Ele tem, inclusive, um livro com este nome. Ele fala bastante sobre as salas de aula, que as salas de aula hoje em dia precisam ter uma interatividade maior com o estudante. Você vai além, você fala de uma mudança mais drástica na questão da sala de aula, que a sala de aula deve ser repensada enquanto ambiente. Eu queria que você explicasse, quando você diz que a sala de aula precisa ser repensada, o que você quer dizer com isso, que tipo de mudança deve ser feita? A ideia da sala de aula e do currículo, tal como ele existe agora, e a própria ideia da aula, de dar uma aula, isto é, de um professor que se dirige a vários alunos ao mesmo tempo, é uma ideia do século XIX. É uma ideia do século XIX. Mas antes havia educação. Como é que se educava antes de haver salas de aulas e antes de haver aulas? Educava-se através do estudo. Os alunos estudavam. Estudavam. O dia-a-dia era feito de estudo. Estudavam nos livros, estudavam com os outros colegas, estudavam com os seus mestres, estudavam de maneiras diversas. Num certo sentido, a revolução que eu proponho é uma espécie de um regresso à ideia do estudo e do trabalho. A escola deve estar organizada, não para dar aulas, e, portanto, se não está organizada para dar aulas, a sala de aula também não faz sentido. A escola deve estar organizada através da ideia do estudo e do trabalho. A escola é um lugar onde os alunos vão estudar e trabalhar. Vão pesquisar, vão ler, vão escrever, vão resolver problemas, vão realizar projetos, vão fazer criações, criações artísticas, produtos tecnológicos. A escola é um lugar onde os alunos estudam e trabalham. Estudam e trabalham sozinhos, estudam e trabalham com os seus colegas, estudam e trabalham com os seus professores. Então, dizer isto é mudar tudo na escola. É não pensar em salas de aula, não pensar em aulas do professor, mas em pensar na organização do estudo e do trabalho. Eu gosto, como dizia um filósofo francês, um filósofo francês que escreveu há um século, precisamente, um filósofo chamado Alain, escreveu em 1923, uma provocação. Ele dizia, eu sonho com uma escola em que quem trabalha são os alunos e não os professores. Claro que é uma provocação, mas é uma provocação muito forte. Porque eu quero entrar numa escola e ver os alunos a trabalharem, a estudarem. Um numa mesa, outro noutra mesa, um num canto a fazer um projeto, um grupo no outro canto a fazer outro projeto, outro grupo acompanhado por um professor a fazer algum tipo de estudo. É isto que eu quero ver numa escola. Não quero entrar numa escola e ver um professor a dar aulas. Uma hora de matemática, depois uma hora de história, depois uma hora de português. Não é isto a escola do futuro. A educação do futuro é feita de muito estudo e de muito trabalho. Mas não é feita da ideia de que estamos todos sentados a ouvir alguém a falar. Não é isso a educação do futuro. E se a educação do futuro é feita de estudo e de trabalho, então o espaço da escola não pode estar organizado como está. Tem que estar organizado de outra maneira. Tem que estar organizado de uma maneira que facilite, que induza esta possibilidade das crianças autonomamente, em grupo, com o professor poderem organizar o seu dia-a-dia como um dia-a-dia do estudo e do trabalho. É isto que eu quero e é isto que eu julgo que vai ser a educação do futuro. E existe algum lugar no mundo, alguma escola específica que você entende que é uma referência nessa questão? Milhares, milhares. Poderia citar algum exemplo? Podia dar milhares de exemplos. Milhares. Nós fizemos, quando eu estava na Unesco, como embaixador de Portugal, fizemos um levantamento, uma espécie de reportório, de experiências educativas no mundo, e são milhares. Desde um professor isolado numa aldeia de África, até escolas de grande porte e em grandes cidades. O Brasil está repleto de experiências desse tipo. Repleto. Eu visitei dezenas de escolas brasileiras, umas privadas, talvez a maioria privada, algumas públicas, onde existem projetos deste tipo. Qual é o problema? O problema é que são ainda experiências fragmentadas. Isto é, elas não são ainda conhecidas. E daí a sua pergunta. Mas diga-me algumas. Elas não são ainda conhecidas. Elas não têm visibilidade. Elas, é difícil nomeá-las. É difícil identificá-las. E, portanto, não há um trabalho ainda de, eu diria assim, de publicar estas experiências. Publicar, no sentido nobre do termo. de tornar públicas estas experiências e, de algum modo, que estas experiências se organizem como um movimento consistente de transformação da educação. Elas são ainda pontuais. Elas não deram ainda origem a um novo tempo, a um novo movimento de transformação. É por isso que é tão importante, a sua pergunta, e é por isso que é tão importante que elas se conheçam umas às outras. Que nós saibamos o que se está a fazer e eu próprio já o anunciei em Portugal e já me disponibilizei também, eventualmente, para fazer isso no Brasil. A tarefa a que eu me vou dedicar nos próximos seis meses é uma viagem pedagógica por escolas de Portugal, por 20 escolas de Portugal, em todas as regiões do país, para escrever, para publicar o que lá se faz, para tornar público o que lá se faz, porque há coisas extraordinárias e nós não as conhecemos. Então, o problema hoje não é que não há, há muita coisa extraordinária, há muita coisa que está a ser feita, mas ela não tem ainda essa capacidade de sair do lugar onde está a ser feito e de atingir uma dimensão maior. Mas, esse movimento de transformação da educação está a ganhar, está a ganhar dinâmicas e ele, mais tarde ou mais cedo, mais tarde ou mais cedo, inevitavelmente, vai tomar conta do conjunto das escolas. É esse o trabalho que temos que fazer. Se queremos que a escola se mantenha como uma instituição viva, como uma instituição da curiosidade, do conhecimento, uma instituição onde os alunos trabalham, mas trabalham com motivação, trabalham com sentido e, sobretudo, que a escola não perca a sua raiz pública, a sua raiz daquele lugar onde podemos ter crianças de todas as origens, de todas as culturas, de todas as etnias, sejam quem forem, a trabalharem em conjunto. A ideia da cooperação é a ideia central da escola do futuro. Nós esquecemos, esquecemos que os alunos, muitas vezes, aprendem mais uns com os outros do que aprendem com os professores. Os alunos aprendem com os professores? Sim, claro que sim. O trabalho do professor é indispensável, mas os alunos aprendem-os com os outros, a trabalharem-os com os outros, a estudarem-os com os outros, a comunicarem-os com os outros, a compartilharem coisas. Ora, é essa escola, é essa escola que eu estou a ver nascer em muitos lugares do mundo, ainda de forma fragmentada, ainda de forma pontual, mas é esse, essa, são essas experiências que nós temos que recolher, que nós temos que explicar que nós temos que tornar públicas no sentido de influenciar e de inspirar um movimento maior de transformação de todas as escolas no mundo. É, realmente, essa questão da divulgação, imagino que facilite muito, até para nós reconhecermos, enfim, as escolas, mas, dando seguimento, quanto à formação dos professores, eu queria tocar num assunto importante também, que você fala sobre o terceiro espaço, você, inclusive, intitula ele a casa comum da formação e educação. Basicamente, uma ideia onde nós teremos universidade, escola, trabalhando junto, uma troca de conhecimentos, como você falou, troca de experiências. Você poderia explicar um pouco mais sobre isso e o quão benéfico pode ser também para a educação? Simplificadamente, há muita gente que diz assim, os professores devem ser formados na universidade, porque a universidade é o lugar do conhecimento, é o lugar onde está a ciência e o professor tem que ter conhecimento, tem que ter ciência, tem que ter isso tudo. E eu digo, sim. Outros dizem, não, o professor forma-se é na escola, forma-se na prática do ensino, forma-se através da colaboração com os outros professores de educação básica, forma-se conhecendo a realidade escolar, etc. E eu digo, sim. Mas, um professor não se forma só na universidade e um professor não se forma só na escola. E por isso é preciso juntar estas duas realidades. É preciso criar um terceiro espaço onde estejam as universidades e as escolas de educação básica, onde estejam os professores universitários e os professores de educação básica, em igualdade, em paridade, sem hierarquias, professores universitários cá em cima, professores de educação básica cá embaixo, universidades cá em cima, escolas de educação básica cá embaixo, não. Que em paridade, em igualdade de circunstâncias, se crie um espaço em que diga como é que nós, em conjunto, universidades, escolas de educação básica, professores universitários, professores de educação básica e também com a colaboração dos gestores municipais e dos gestores estaduais, como é que nós vamos formar um professor. Hoje, eu acredito que as universidades por si só não são capazes de formar um professor, que as escolas de educação básica por si só não são capazes de formar um professor, é preciso colocá-las em conjunto, nesse terceiro lugar, a que eu chamo a casa comum da formação e da profissão. A casa comum da formação de professores e da profissão docente, o lugar onde se cria uma nova dinâmica de formação profissional dos professores, parece-me indispensável. Há muitas experiências no mundo também nesse sentido e também no Brasil, nomeadamente o complexo da formação de professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas várias outras universidades no Brasil estão a caminhar neste sentido e eu percebi aqui na Universidade Federal de Santa Maria uma vontade grande, uma vontade grande nas conversas que aqui tive de se poder evoluir também nesse sentido. espero que a UFSM possa num futuro próximo criar um grande projeto transformador de formação de professores a partir da ideia do terceiro espaço ou do terceiro lugar que a mim me parece central para se poder formar o professor que as escolas necessitam para o século XXI. Seguindo então nessa ideia dos professores, nós vimos nos últimos anos principalmente aqui no Brasil uma forte onda do negacionismo tanto na cultura na saúde obviamente a educação não ficou de fora disso de certa forma isso afetou um pouco a liberdade dos professores tanto no conteúdo que eles dão em sala de aula no método que eles utilizam você acredita que a liberdade dos professores dentro da sala de aula tem diminuído não só no Brasil mas no mundo inteiro? Tem a liberdade dos professores tem sido muito afetada a sua liberdade a sua autonomia o seu reconhecimento os professores têm visto muito diminuído se quisermos utilizar uma palavra forte o seu poder o poder do professor tem sido muito diminuído diminuído porque hoje há especialistas de tudo especialistas do currículo especialistas das tecnologias políticas muitas vezes autoritárias tudo isso tem diminuído tem encurralado um pouco os professores e tem-lhes retirado algum poder alguma autonomia e alguma liberdade casos como o do Brasil em que essas políticas autoritárias foram muito fortes são casos extremos extremos no mundo isso não aconteceu na Europa são casos extremos no mundo mas são casos que nos dão um aviso muito sério e um alerta muito sério eu já o disse e volto a dizê-lo e disse-o quando o anterior presidente ainda era presidente que uma das nos meus nos meus 40 e tal anos de viagens pelo mundo sobre a educação um dos episódios mais agressivos talvez o mais agressivo aquele que me nós vemos em português de Portugal que me deu um soco no estômago não é? foi ter visto um vídeo um pequeno vídeo gravado pelo anterior presidente do Brasil e nesse vídeo o anterior presidente do Brasil pedia aos alunos que gravassem coisas que os professores pudessem estar a dizer e que não eram conformes à ideologia da época e que pudessem delatar que pudessem denunciar o professor um gesto destes é um gesto de uma violência sobre justamente a liberdade do professor uma violência sobre o que é um espaço sagrado a escola é um espaço sagrado é um espaço onde podemos errar muitas vezes certamente mas onde o erro não destrói onde o erro não o humilha o erro do aluno numa escola não pode ser um erro humilhante a escola tem que ser um lugar do acolhimento a mesma coisa para o professor o professor não é um super-homem não é uma super-mulher não é um super-herói também pode errar mas a escola tem que ser um lugar desse acolhimento dessa dessa tolerância desse respeito e pôr em causa esse caráter sagrado da escola e a liberdade de um professor é uma coisa uma coisa lamentável sobre todos os pontos de vista eu nunca tinha visto uma coisa tão agressiva contra a autonomia e a liberdade dos professores e por isso sim a liberdade dos professores é muito importante como é importante a liberdade dos alunos como é importante a participação dos alunos do ponto de vista do funcionamento da escola de uma escola democrática democrática de uma escola participativa é absolutamente central e é absolutamente decisivo e o movimento do negacionismo científico põe em causa o que é hoje talvez uma das poucas linguagens comuns que nós temos na humanidade que é a linguagem da ciência que é a linguagem da ciência nós podemos pensar de maneira diferente ainda bem podemos ter ideologias diferentes ainda bem podemos ter culturas diferentes ainda bem mas a ciência é uma linguagem comum porque é uma linguagem em torno do qual a humanidade se organizou sobre certas coisas provadas comprovadas sobre os quais todos não é nos pomos de acordo por em causa isso é pôr em causa a possibilidade de um entendimento na humanidade é pôr em causa a possibilidade de falarmos uns com os outros termos uma linguagem que nos permita falar uns com os outros sobre as mudanças climáticas sobre os temas da terra sobre os temas da água sobre os temas da fome sobre os temas da alimentação e é por isso cavar cavar uma 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 intolerância cavar uma 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 desagregação da humanidade que é absolutamente inaceitável é por isso que a defesa da agenda 2030 das Nações Unidas a agenda do desenvolvimento sustentável dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável é tão importante e eu recordo que quando se fez a agenda 2030 e os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável muitos de nós queriam que houvesse um 18º objetivo que era a ciência e a ciência não é um dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável hoje eu digo ainda bem porque não é mas está lá escrito que a ciência está presente em todos os objetivos do desenvolvimento sustentável que não é possível atingir nenhum desses objetivos sem a ciência seja a luta contra a pobreza a luta contra as desigualdades a luta contra as alterações climáticas a luta por um desenvolvimento sustentável a ciência está lá sempre presente e por isso é muito importante também consagrar a agenda do que eu designo nós designamos a ciência aberta uma ciência que vai junto das comunidades uma ciência que é cultura científica é preciso cultivar a ciência junto das populações e das pessoas uma ciência que está nas políticas públicas que informa as políticas públicas e nós vimos como isso foi fundamental para combater a Covid-19 se não tivesse havido políticas públicas informadas pela ciência a tragédia da Covid-19 teria sido infinitamente maior e é por isso que a luta contra o negacionismo científico é uma luta central dos dias de hoje e é uma luta que nos deve unir a todos de esquerda de direita de centro altos baixos gordos magros sejamos quem formos devemos estar unidos nessa luta contra o negacionismo científico professor acho que com essa fala incrível que você deu aqui no final infelizmente a gente tem que encerrar o programa mas acho que foi um fechamento muito interessante para enfim resumir a importância da educação tanto no desenvolvimento da sociedade enfim como você falou independente da pessoa queria lhe agradecer a presença aqui no TV Campos Entrevista agradeço em nome da nossa equipe desejo sucesso em nossa trajetória espero poder lhe ver novamente aqui na universidade será sempre muito bem-vindo certamente será um grande prazer voltar a Santa Maria e ao FSM e poder compartilhar convosco ideias projetos ambições sonhos no meio do mundo que está como está nas guerras que estão como estão na situação em que está não podemos ser otimistas porque o otimismo não pode estar aí mas não ser otimista não quer dizer que não devemos continuar a ter esperança devemos continuar a ter esperança mesmo sem sermos otimistas devemos manter a esperança a universidade pública a escola pública serve também para isso contarão sempre comigo aqui nesta casa perfeito professor muito obrigado este foi mais um episódio do TV campus entrevista hoje nós recebemos o professor Antônio Nova que comentou sobre o atual cenário da educação e é claro algumas sugestões de como essa questão pode mudar para o futuro toda segunda tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria você também pode conferir a nossa versão em áudio no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio UNIFM 107.9 muito obrigado e até mais e até mais